Música O DERCA, Departamento de Controle e Registro Acadêmico da UFSM, realizou durante o mês de fevereiro a mudança para um novo local de funcionamento. A sede fica no prédio 48D, ao lado da Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor, no campus de Santa Maria, e está aberta para o atendimento de toda a comunidade. A rotina da UFSM tem uma ligação muito estreita com o DERCA. Então, esse processo todo se deu de uma maneira organizada. Nós estamos satisfeitos com esse processo, porque nós estamos dentro de um processo de confirmação de vaga, de abertura de solicitação de matrícula, com o processo todo de transferência tecnológica e estrutural do DERCA, mantendo os serviços e além sendo propositivo. Nós estamos com projetos rodando. Então, a gente conseguiu não trancar nada em relação aos processos do DERCA, um pouquinho de dificuldade em relação à tecnologia, com acessos por parte de telefone, centrais. Mas, fora isso, o DERCA manteve a rotina da universidade conforme o calendário acadêmico. A nova estrutura do DERCA possui um amplo espaço para a prestação dos serviços regulares, como a execução de matrículas, os registros e expedição de diplomas, além de possibilitar a realização de outras atividades. O nosso espaço hoje, ele foi pensado para a estrutura do DERCA e um possível crescimento de suas ações. Então, hoje nós temos espaço dentro das coordenadorias de matrícula, de registro e de ingresso. Nós temos o espaço suficiente para desenvolver tecnologicamente e estruturalmente as coisas que nós não tínhamos no antigo espaço, que era bem mais enxuto. A gente tem um auditório que a gente vai fazer cursos que a gente não tinha condições de fazer lá. A gente vai ter condições de receber os coordenadores, vai ter condição de receber os secretários, vai ter condição de conversar melhor com a comunidade. Tudo isso está sendo desenvolvido nesse novo processo. Nós temos um hall que a gente está ainda em montagem, devido a todas as peculiaridades dele. Nós vamos receber melhor os alunos. A gente conseguiu manter a rotina acadêmica do DERCA e conseguiu trazer toda a história do DERCA, de 40 anos, para dentro desse novo prédio, para a gente criar uma nova perspectiva em conjunto com todos os servidores do DERCA, para levar por mais 40 anos, ou mais, quem sabe aqui, a instituição para frente em todos os nossos processos de rotina. Música Música